Tchau, 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 t No baile ela enlouquece, sobe e desce, e mexe, mexe, mexe Mas se a mãe dela soubesse que no baile ela enlouquece É um tal de sobe e desce, faz coradinha, coradinha, coradinha E mexe, é um tal de sobe e desce, faz coradinha, coradinha, coradinha Em dia de baile funk é a mesma desculpinha Fala pra mãe que vai dormir na sua amiguinha Bolsa tão grande, cabe mais de quinze pijaminha Só pra dar mania de rádio, Lacoste e Melissa Caiu pra night de Hyundai com as amiga doidona Que curte o whisky, mas só depois da tequila pronta Rouba a cena no camarote toda sensual Dá parabéns lá pra sogrinha, tá sensacional Mas se a mãe dela soubesse que no baile ela enlouquece Sobe e desce, e mexe, mexe, mexe Mas se a mãe dela soubesse que no baile ela enlouquece É um tal de sobe e desce, faz coradinha, 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 mexe Mas se a mãe dela soubesse que no baile ela enlouquece Sobe e desce, e mexe, mexe, mexe Mas se a mãe dela soubesse que no baile ela enlouquece É um tal de sobe e desce, faz coradinha, 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 mexe É um tal de sobe e desce, faz coradinha, 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 mexe Em dia de baile funk, é a mesma desculpinha Fala pra mãe que vai dormir na sua amiguinha Bolsa tão grande, cabe mais de quinze pijaminha Só pra dar mania de rádio e Lacoste e Melissa Caiu pra night de Hyundai com as amiga doidona Que curte o whisky, mas só depois da tequila pronta Rouba a cena no camarote toda sensual Dá parabéns lá pra soguinha, tá sensacional Mas se a mãe dela soubesse que no baile ela enlouquece Sobe e desce, e mexe, mexe, mexe Mas se a mãe dela soubesse que no baile ela enlouquece É um tal de sobe e desce, faz coradinha, coradinha, coradinha Mexe, é um tal de sobe e desce, faz coradinha, coradinha, coradinha Mexe, tal de sobe e desce, faz coradinha, coradinha, coradinha Mexe, tal de sobe e desce, faz coradinha, coradinha, coradinha Mexe E aí